E olha só que absurdo este caso que aconteceu na tarde de ontem em Itapetiringa. Uma câmera de segurança registra o momento em que este idoso, 80 anos, vai ser roubado. Olha lá, o rapaz atrás é o bandido, né? Ele ainda vai ser depois jogado na rua, a rua Venâncio Aires, no centro. Nas imagens é possível ver aí, portanto, o suspeito se aproximando. Ele pega a carteira e ainda empurra o idoso, sai correndo. De acordo com a polícia militar, o suspeito fugiu levando 400 reais. O idoso, que bateu o rosto, como você viu aí no chão, no asfalto, vai ser socorrido por essa moça que chegou logo depois. Foi levado ao pronto atendimento da cidade, onde fez um raio-x. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado como roubo. Um caso lamentável.